Moradores do bairro Aparecida em Xancherê resolveram consertar a rua por conta própria. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem um oferecimento da P4 Telecom, a internet feita pra você. Cansados de esperar, moradores do bairro Aparecida, mas em específico da rua Dulce Miriam Calvila, resolveram consertar por conta própria a rua, estava com valetas e tudo mais, e aí eles reuniram cerca de 10 moradores pra resolver essa situação. Segundo uma das moradoras, pelo menos 7 anos que ela vive no local e em uma oportunidade a rua recebeu melhorias por parte da administração municipal. Então os moradores foram lá e resolveram a situação, pelo menos momentaneamente. Mas a gente sabe que algumas situações como essa muitas vezes acontecem justamente porque a manutenção devida não acontece. E você, tem alguma reclamação, tem alguma informação pra repassar? Envie pelo WhatsApp do Canal Ideal.